Pô, e hoje? Hoje, de manhã eu lembrei, falei, pô, hoje a gente tem uma entrevista muito importante, eu vi um ônibus articulado na Quebrada, um ônibus gigantesco, e com adesivado, tipo, racismo é crime, com disque denúncia, os bagulho. Porra, de uma certa forma, aquilo ali eu confesso que me incomodou, não sei porquê, porque, mano, se você... Para e pensa, na Quebrada, um busão daquele tamanho, com bagulho de racismo, irmão. Tipo, a gente tá em dois mil e... Vinte e dois. Vinte e dois, irmão. Porra. A informação só tá sendo compartilhada agora? Não, e da forma como vem sendo compartilhada, porque você vê um busão daquele tamanho, com aquele tanto de adesivo, você fala, porra, a gente tá em território inimigo, né, cara? Pode crer, e você tem duas formas de olhar isso, né? Primeiro, tem um problema, o problema permanece. Se tem essa mensagem, se é preciso explicitar essa mensagem nesse nível, na Quebrada, num busão, é porque o racismo ainda tá pegando, tá foda. Por um lado, é grave, e você fala, pô, tô preocupado com isso, foda, me incomoda, como você disse. Por outro lado, quando é que teve um busão com isso aí escrito? Quando é que nós falamos disso? Em que momento isso passou a ser um assunto, um tema? Inclusive, pra virar propaganda no busão. Ou seja, custou muito, meu irmão, pra gente chegar nesse ponto, pra poder denunciar o racismo nessa medida. Então, por esse lado, é positivo. Positivo. Então, esses últimos debates, essas últimas pequenas causas que a gente ganha, né, nem as grandes, faz essa transformação chegar, nós ver esse busão na quebrada, falar, é isso. Pô, pra mim, eu tenho até medo de ser um pouquinho aquele deputado lá, tá ligado? E não é. Você teve a mesma sensação que eu, porque eu falei, mano, é, a gente tá em uma situação de risco mesmo, cara. Esse bagulho de uns anos pra cá, a gente lutou muito, e luta contra isso, mas, pô, parece que a gente tá tendo que intensificar a nossa luta, né, nesses últimos, nesses últimos anos, mais e mais. E, pô, há quatro anos, há cinco anos atrás, dava uma impressão que a gente tinha avançado bastante nesse sentido, cara. Ou não? Olha, eu... Também acho, né, mãe? Precisamos pensar o seguinte, que o tema racismo sempre foi um tema proibido na sociedade brasileira. Os brancos, as elites, os ricos, sempre preferiram não falar disso, ou negar a existência dele. Sim. É o movimento negro, o povo negro organizado que sente na pele as violências, é que sempre gritou, ó, essa desigualdade que vocês falam aí, pesa mais na minha pele, pesa mais no meu povo, é na favela onde tá meu povo, é na periferia onde tá meu povo. Então, a gente lutou muito pra que esse fosse um tema discutido nacionalmente, pra que isso fosse um assunto na sociedade. Demorou muito tempo pra gente conseguir fazer isso. E, assim como pra tratar qualquer doença, tem que reconhecer que ela existe. Como é que eu vou tratar essa doença se eu fingo que ela não existe? Se eu acho que ela não tá me matando? Verdade. O racismo mata a sociedade brasileira todos os dias, um pouquinho. E nesses últimos anos, graças à luta do movimento negro, quando eu falo movimento negro, não tô falando assim, dos políticos negros, tô falando assim, de tudo que é gente preta organizada. Sim. No samba, historicamente, o que a gente faz? Denuncia o racismo. Sim. Na capoeira. No rap. No rap. No rap. Então, isso tomou uma proporção e é graças a esse trabalho histórico que hoje é o seguinte, não dá mais pra não falar de racismo. Sim. Não dá mais. Sim. Isso é uma vitória nossa. Agora, a próxima seria, temos que superar essa porra, isso tem que acabar um dia. Não dá pra ficar convivendo com isso. Sim. Sim. É um pouco essa parada. Você tocou, pô, isso daí é muito importante. É, acho que esse bagulho cubói falou a verdade, acho que nos últimos quatro anos, últimos quatro anos que você falou, né? Sim, sim. Acho que perdemos muitos avanços, né? Que tinha conquistado. Que pontos que você mais aponta, assim, que você fala? Deu uma atrasada nisso, nisso, nisso. Principalmente os pretos nas faculdades mesmo, você vê que diminuiu bastante também os acessos. Pô, você tocou num ponto importante. Cara, o lance é o seguinte. Primeiro que a realidade do racismo, a gente vive isso desde sempre. Então, vocês são pessoas que trabalham mais na área da cultura, nas artes, no hip-hop e tal. Eu acho que talvez o rap seja o movimento hip-hop que mais deu contribuição, que mais ajudou a massa da população a olhar para o racismo, a perceber o racismo, através do trabalho da cultura, das letras do rap e tal. Então, isso se transformou no tempo e a denúncia, ela sempre veio acompanhada de propostas de solução. A gente sempre falou, ó, tem racismo, a polícia mata muito, é muito violenta. Ao mesmo tempo, sempre veio uma proposta junto. Você tem que ter uma polícia que respeite direitos humanos. Não tem preto na universidade. Qual a nossa proposta? Nós denunciamos isso, por um lado, e por outro a gente sempre propôs. Tem que ter cotas, tem que ter política de acesso. Pô, o posto de saúde não tem médico, falta remédio. Não é uma novidade nenhuma para nós que mora em quebrada. Qual é a novidade disso? Sempre foi assim. Então, a gente sempre levou junto a formulação, mano. Tem que ter investimento em educação, em saúde, em cultura, entretenimento para a molecada, apoio para as artes negras. Mas sempre a nossa denúncia veio acompanhada de proposta, mano. Sempre, sempre, sempre. Cara, quem é que mais sabe o que o moleque da quebrada precisa? Se não a mãe dele, a família dele. Então, sempre foi as propostas dessas pessoas que acompanharam a denúncia. Isso, com o tempo, se transformou em proposta de lei mesmo, em política pública. Então, a gente estava vivendo anos em que as nossas ideias, as nossas denúncias, transformadas em propostas, estavam tendo um pouco mais de espaço. Não que era uma maravilha, não que estava resolvendo os problemas, estava muito ruim ainda. Mas, a gente estava conseguindo levar, praticar algumas coisas. Até a Dilma ser deposta por um golpe e tal. Você tinha governos que tinham essas propostas. Nos últimos quatro anos, a gente está experimentando um governo que é contra tudo isso. E que nunca escondeu o que era. O cara sempre falou que era contra nós, ganhou a eleição e está cumprindo o que sempre prometeu, que é fazer política contra nós. Que é destruir o que a gente estava tentando construir. Pô, e você tocou num ponto muito importante. A gente, é óbvio, o Lula, pra gente, é uma necessidade, é uma prioridade. Mas, ao mesmo tempo que eu vou votar no Lula, eu estou colocando o Alckmin como vice. Isso daí, pra mim, pro Big, pra vários irmãos meus, está doendo na pele. Na alma. Essa fita. E a gente está falando desse retrocesso, a gente vê o quanto está difícil pra gente, né, cara? A gente tem que votar no Lula e colocar o Alckmin ali, ao mesmo tempo, né, cara? E aí é que tá... Você lembra já do Temer e da Dilma, né? Não, entendeu? Quando a gente... Você fala, caralho, foi bem parecido. Quando a gente fala de avanço, o bagulho é louco. Porque, ultimamente, com todo respeito, é claro, ultimamente a gente vê o PT um pouquinho descolado daquela base mesmo que a gente via anos atrás, saca? É que nem, ó, o Léo Pericles veio aqui, por exemplo. Sim. O cara conseguiu... O parceiro Léo Pericles, maior abração pro nosso irmão aí. Conseguiu 1 milhão e 200 mil assinaturas pra fundar o bagulho deles, certo? O partido deles. A gente não, pelo menos eu, não consigo ver o PT dialogando com esse pessoal, que é uma força e que luta e defende as mesmas pautas que a gente. A gente não consegue ver essa força. A gente não consegue ver... A gente vê conflitos do PT com o pessoal, por exemplo. Então, a gente começa... Tem pensamentos parecidos, né? Entendeu? A gente começa a ficar como? Eu mesmo, infelizmente, esses dias eu falei, caralho, o PT pra mim tá lembrando um pouquinho o PSDB de vários anos atrás. Você vê mais ele no centro do que na esquerda mesmo. Não, essa é a contradição do nosso tempo, de respeito ao tempo que a gente tá vivendo.